Hoje eu vou te ensinar a fazer batata frita na air fryer de um jeito muito fácil. Meu nome é Chef Yota e você vai precisar de 3 batatas, corta elas em 8 pedaços pra ficar desse jeito aqui. Numa vasilha você coloca a batata e você pode temperar da maneira que você quiser. Mas eu gosto de colocar páprica picante, sal, pimenta do reino e uma colher de farinha. Mexe bem, coloca bastante azeite e mexe mais um pouco. Pega o air fryer, coloca pra assar por 20 minutos a 300 graus, dá uma mexida e deixa mais 20 minutos aí. Então não esquece de me seguir porque faça assim, tá pronto. Para fazer essa pequena transformação, começamos pelo espelho. Para dar um charme ao redor da mesa. Ele tem a medida de 60 por 60 centímetros e essa foi a minha escolha. Pesquisamos sobre algumas cores para pintar toda a casa e deixar mais clima. E a cor escolhida foi o branco neve que faz com que o ambiente pareça maior, proporciona uma sensação de amplitude, reflete a luz e deixa o ambiente mais iluminado. E iluminação nunca é demais, né meu povo? Então para deixar a casa ainda mais aconchegante, compramos alguns spot leds na São Lázaro e colocamos 3 na sala e 3 na cozinha que fez total diferença. Para completar a iluminação, comprei essa luminária pendente na Mercado Livre, que eu já vinha namorando há muito tempo, botava e tirava do carrinho, agora resolvi comprar. E ela deu um toque todo especial para a minha mesa. Prontinho, cantinho, transformado, sem muito luxo, porque como dizia papai, não podemos dar um salto maior que a perna e nem botar carroça na frente dos bois. Então, tudo dentro da nossa realidade de condição, eu queria uma transformaçãozinha simples, sem gastar muito, mas que fosse ficar bonito, aconchegante e do meu rosto. E esse foi o resultado. Ficou tudo muito lindo, o jeitinho que eu queria e eu amei demais. Não acreditei que fosse possível. Coloquei álcool no papel higiênico e me surpreendi. Para iniciar nossa dica de hoje, vou utilizar um rolo de papel higiênico. Vou dobrar ele assim para facilitar na retirada do rolo interno do papel higiênico. E em seguida, em um recipiente, vou adicionar 150 ml de álcool. Vou adicionar também um colher de sopa de bicarbonato de sódio. Vamos misturar bem. Para finalizar, vou colocar também uma tampa de amaciante. É o amaciante que vai trazer aquele cheiro bom de roupa e casa limpa em todos os locais que utilizar esta mistura. O bicarbonato tem uma ótima ação desengordurante. Vamos misturar uma última vez até mesclar todos os ingredientes. Para finalizar, se colocar em um recipiente com tampa, fica muito melhor para guardar e manter o aroma totalmente ativo. Vamos adicionar a mistura aos poucos no papel higiênico. Depois é só aplicar diretamente nas superfícies, sem esforço ou necessidade de esponja ou panos. Agradeço por ter assistido este vídeo até aqui, te vejo no próximo vídeo, tchau! Dicas para manter a sua casa sempre organizada. Vem comigo! Ao levantar, lembre-se de arrumar a cama. Isso aumenta a sensação de casa organizada. Não deixe a louça para depois. Após as refeições, lembre-se de lavar. E nada de deixar a roupa espalhada pela casa, viu? Se não for usar, lembre-se de guardar. E atenção! Nunca entre com sapato dentro de casa. Isso só vai trazer sujeiras e bactérias. E nada de ficar acumulando itens na sua casa. Se não for usar, recicle ou doe. E essa dica é super importante. Tem um checklist de faxina na sua casa. O meu está aí nos comentários. Gostou das dicas? Então curte e deixa seu comentário. Tem um amigo que falou pra mim que é ele que banca a mulher dele. Achei tão bonitinho. Que lindo isso, né, gente? Aí ele falou pra mim que é ele que paga água, luz, telefone, internet. Eu falei, ah, tá. Entendi. Então eu vim aqui deixar uma dica, tá? Bancar a mulher é você bancar ela com roupas caras, viagens maravilhosas. É trocar o carro dela todo ano, tá bom? Presentear elas com joias. É bancar cirurgião plástico, salões de beleza estética, tá bom? Isso é bancar uma mulher, tá? O resto não é bancar uma mulher, não. É bancar a casa, tá? E normalmente assim a água que você paga é da roupa que ela lava, né? Eu vou entrar sem um toque aí, tá? Porque é o contrário. Eu sei que você disse que você não é ok. E me diz que você não é ok. E por que você nunca disse que você felt that way. Porque você tenta ficar forte e forte, E a smile até eu olhar. Mas eu conheço você tão long. É difícil de ver ver a luz, E a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz. E você vai, 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 vai. As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked you Eu como dona de casa morria e não sabia Você sabia que esse cabo da panela serve como suporte pra tampa? Não sabia? Eu também não Mas olha só, não coloque mais por aí nas superfícies Agora você tem o suporte na sua casa Me diz aí, por essa você sabia ou não sabia? Pra mais dicas como essa, me siga aqui e compartilhe com os seus amigos Coloca aqui nos comentários também o que você acha Precisa de pó de café e papel toalha Que você nunca mais vai passar aperto Gente, essa dica vai ser maravilhosa e todo mundo vai gostar Fique ligadinho no vídeo Então é só você colocar 600ml de água pra ferver com 50g de açúcar Agora nós vamos pegar a nossa garrafa de café Na hora que eu fui pegar o meu coador de café, acabou Eu fiquei muito triste que achei que não ia tomar meu café Mas aqui eu aprendi uma dica valiosa Nós vamos precisar de papel toalha Vamos colocar assim no nosso coador com muito cuidado pra não furar Você cola-se nas laterais que na hora que você for colocar água quente pra não virar Agora é só colocar uma xicrinha de café Colocar na garrafa e colocar água fervendo aos poucos Pra não ter perigo do seu café ficar cheio de pó Como qualquer coador se você não ter cuidado Pessoal, achei super econômico essa dica Porque em uma caixinha de refil para café Eu pago 5 reais com 30 unidades Aqui eu tô pagando em dois bolos de papel toalha Com 100 unidades cada, 5 reais Vai compartilhando com todas as suas amigas Pra ninguém mais comprar coador Se você gostou dessa dica maravilhosa Já vai compartilhando com todas as suas amigas Não esquece de se inscrever E deixa aqui nos comentários pra mim se você já sabia dessa dica E até a próxima Cooks na air fryer Cozinheiro tome Meia xícara de milho de pipoca Duas colheres de manteiga e salzinho a gosto E mexe, mexe Preaquece a air fryer por 5 minutos Air fryer a 200 graus por mais 5 minutos Tá pronta sua pipoca de cinema a gosto E aí E aí E aí E aí Obrigado.